O TEMPO HOJE No sertão pernambucano, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem chuvas em toda a região ao longo do dia. Nesta madrugada, a temperatura mínima registrada foi de 15 graus no sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta terça-feira são de 30 graus no litoral, 28 no Agreste, 32 graus no sertão e 29 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento aos avisos da APAC, tomando as devidas precauções pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Repetindo, apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio Seide Notícias, Gabriel Abar.